O deputado Carlos Janazem. Sr. Presidente, para uma comunicação, olha, foi muito importante essa votação hoje aqui na Assembleia Legislativa, porque os professores categoria O dos contratos de 2018 e 2019 estavam correndo um sério risco de ficarem desempregados. Nós teríamos, na verdade, um verdadeiro apagão no magistério estadual, um colapso na rede estadual, haveria um grande prejuízo para as professoras e prejuízos, e um prejuízo também para toda a comunidade escolar, para os nossos alunos, que nós entraríamos no ano de 2023 sem professores, com uma grande deficiência na oferta das aulas. Então foi muito importante. Agora, esse é um problema que se repete todos os anos por conta da famigerada Lei 1093, de 2009, aprovada, infelizmente, aqui na Assembleia Legislativa. Eu votei contra, nós votamos contra, mas ela foi aprovada na gestão do Serra, do PSDB, que precarizou as contratações, e isso foi agravado com a falta de concursos públicos que não são realizados pelo Estado. E quando são, não há chamada. Nós temos que organizar movimentos do Convoca Já para que haja a chamada dos aprovados. Então, eu queria registrar que é um dia importante, porque a gente resolve momentaneamente a situação de mais de 40 mil professores, pelo menos por um ano, mas a solução definitiva tem que ser concurso público de provas e títulos para o magistério, e, sobretudo, o fim dessa Lei 1093, seu presidente. E aí eu tenho para concluir o PLC, número 24, de 2015, que já foi aprovado em todas as comissões. É um projeto que, além de acabar com a quarentena, com a duzentena, com as interrupções dos contratos, ele também garante os direitos e a dignidade a todos os professores categoria O, e, sobretudo, a utilização do IANSP, da assistência médica. Essa seria a solução definitiva para que, no ano que vem, a gente não tenha que passar novamente por isso. E eu peço o apoio de toda a Assembleia Legislativa para que nós possamos agora dar um novo passo, resolvendo definitivamente essa situação dos nossos professores categorial. Só aproveitando, aí, deputado Carlão Pignatari, que está saindo, deputado Carlão Pignatari, só não fazer um apelo à Vossa Excelência para que o autógrafo fosse feito em caráter de extrema urgência, de tal forma que o governador já faça, amanhã mesmo, a sanção da lei, da prorrogação dos contratos. Acho que isso é possível, não é? Se Vossa Excelência fizer o autógrafo hoje e mandar para o Palácio, ele pode sancionar amanhã essa lei. Obrigado. Bem, deputado Carlos Janazzo.